Nessa manhã de sábado com o Dionis, ele que vai estar dando uma aula de aeróbica Aqui na Praça Santa Rita, da Academia Força e Vigor Dionis, bom dia Bom dia galera, então é o seguinte, a aula hoje aqui na praça é uma aula especial Uma aula de queima calórica, pra galera da Academia Força e Vigor É uma aula com a intuição de queimar bastante caloria Então você que está assistindo esse vídeo, você que está afim de fazer atividade física Tem vergonha? Não tem vergonha não Vem pra academia, estamos fazendo aulas diferenciadas Periodicamente aos sábados lá na academia E sempre que a gente puder, a gente vai conseguir fazer uma aula também aberta ao público Espero que vocês gostem, que possam postar um pouco do vídeo também Que vocês possam estar curtindo essa aula